Uma belíssima apresentação denominada Jesus com Jazz, organizada pelo Grupo de Louvor da Igreja Assembleia de Deus, na Praça do Bairro Teixeirão, abriu as cantatas de Natal em Cacoal. A prefeita Glaucione Rodrigues participou do evento e convidou a comunidade para as próximas apresentações. Iniciamos aqui no Teixeirão, na Praça Livre, muito bacana a cantata. Próxima, sexta-feira, na Praça, em frente à Prefeitura. E na segunda-feira, dia 16, às 20h, no bairro Vista Alegre, ali na quadra de Esportes. Nós convidamos todos a participar conosco. Quem prestigiou o evento aprovou a iniciativa. Já está passando em outros bairros também e cada vez vai ser mais melhor ainda. Eu gosto muito de louvar Jesus, né? Daí eu acho muito bom. O evento será realizado ainda no dia 13, na Praça Municipal. Dia 16, no Centro Esportivo Unificado, Céu, no bairro Vista Alegre. E no dia 21, no Templo da Sede da Igreja Assembleia de Deus. Tchau. Tchau.